Oiê, tudo bom? Sabe quando acaba alguma coisa dessa maquiagem E você não tem que encontrar aquele momento Porque ou tá sem dinheiro, ou tá sem tempo Ou coisa do tipo, e o que que você faz? Chora! Chora nada, porque nesse vídeo tem a solução Pra quando essas coisas acontecem, tem várias substituições Mano, esse vídeo sério tá muito legal Por isso já quero que você já deixe seu like Aqui embaixo pra mim Se a gente tiver muito like, eu faço mais vídeos desse de maquiagem aqui no canal Porque eu tenho muita vontade de fazer Mas eu não sei se vocês gostam Se a gente chegar a 15 mil likes, eu faço mais um vídeo desse Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Porque nesse canal aqui tem muita coisa top, hein? Top, 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 top Chega de falar e vamos com a pele do vídeo Essa dica é a mais fácil do rolê Que é pra quando acaba o seu pó translúcido Então é só você pegar um pouquinho de palco Desse de pé mesmo normal Ou um pouquinho de amido de milho E você vem aplicando ali como se fosse seu pó translúcido É muito mais barato e dá o mesmo efeito Sério, adotem isso pra vida Eu não sou uma pessoa que usa rímel assim no dia a dia Mas já usei algumas vezes no teatro principalmente Então eu sei definir Definir não Definir o que é um rímel bom e um rímel ruim Então eu decidi fazer a substituição aqui Pra quando acaba o seu rímel E sério, eu achei que ela ficou tão boa quanto o rímel normal Por isso eu acho que dá até pra você adotar pra vida E não gastar mais com rímel, tá? E pra isso você vai precisar de um pouquinho de vaselina sólida Um pouquinho menos de meia colher E eu dei um bump ali de primer Então só uma apertadinha ali já é o suficiente Aí nós vamos misturar os dois E aí gente, nós vamos acrescentar uma sombra na cor que você quer que seja o seu rímel Eu vou fazer um preto mesmo, básico, normal E aí você vem acrescentando a cor Misturando, mais um pouquinho de sombra Misturando Até ele ficar na pigmentação que você ache ideal, tá? E aí depois disso ele vai ficar nessa consistência Olha só, realmente parecendo um rímel E aí é só você vira aplicando no seu olho Se você não tiver a escovinha também daquele rímel e tal Você pode pegar uma escova de dentes velha Você higieniza ela antes, tá? E aí você vem aplicando ali no seu olho o rímel E sério, gente, fica com um efeito muito bom Pra vocês realmente verem quanto ele é bom Eu resolvi passar em um olho um rímel normal E no outro esse rímel que a gente fez, tá? Então olha só, ele fica com o mesmo efeito E é muito, muito, muito mais barato Porque vaselina é baratinho Primer você provavelmente já tem E sombra também, né? Eu achei genial Caso você queira pintar suas unhas e está sem esmalte É só você pegar um batom líquido Numa cor que você gosta Sequeira e fica suas unhas E aí você vem aplicando na sua unha normalmente, tá? E aí você tira todos os borrõezinhos Como se estivesse passando um esmalte normalmente E aí depois disso você vem aplicando um pouquinho de base E de preferência não derrube Não seja ampla que nem eu Mas você vem aplicando a base por cima do batom Como se faria com o esmalte E gente, eu não vou mentir pra vocês Ele não dá o mesmo resultado de um esmalte, tá? Mas ele fica muito bom Dá pra quebrar um galho do mesmo jeito, tá? E aí depois disso é só você esperar a sua unha secar E você vai ver que as suas unhas estão coloridas Sem precisar de um esmalte Então com o batom você consegue fazer muita coisa Essa dica é duas em uma Então caso a sua base seja muito clara Você pode usar ela E caso você esteja sem contorno Você pode fazer essa dica também Porque aí é só você colocar um pouquinho de base, tá? E aí você vem com uma sombra marrom Adicionando ali tudo aos pouquinhos Se você não tiver sombra Você pode usar achocolatado em pó Assim, esse que você bebe mesmo E no teu dia a dia Não serve só pra beber não Dá pra fazer umas maquiagens com esse troço também, tá? Então vem agitando tudo aos poucos Misturando aos pouquinhos também E aí você vai vendo até ficar na cor que você queira Então olha só Esse seria o tom ideal pra mim usar na minha pele E esse é o tom pra mim fazer contorno Então fui adicionando até o tom que eu fazer contorno E aí vim aplicando no meu rosto Normalmente como eu faria com o contorno normal Então eu apliquei ele Depois vim dando batidinhas com a minha esponjinha E dá pra fazer no nariz Em tudo, onde você quiser E sério, fica ótimo Olha só, ele super funciona Essa dica é pra quando acaba o seu kit de correção de sobrancelhas Você pode pegar um lápis 2D Que é aquele de escrever em desenhos Que é um lápis um pouquinho mais forte, sabe? Escrever não, de desenhar Uanta E aí você vem passando na sua sobrancelha normalmente Essa dica você pode usar pra quando acaba o seu kit Mas você também pode aderir ela pra vida Porque é ótima Nesses lugares que costumam fazer sobrancelha Eles costumam usar esses lápis, tá bom? Então você pode usar isso na sua casa também Que é muito mais barato que um kitzinho de sobrancelha E dá um resultado ótimo Olha só, aí é uma sobrancelha com E uma sobrancelha sem Como vocês podem ver Ele já deu uma boa mudada nela, né? Essa dica não é muito de substituição pra alguma coisa Mas sim pra quando você não sabe fazer contorno Você pode pegar um garfo E nesse rizinho no meio você passa o corretivo Nesse lateral você passa o seu contorno Que no caso eu tô passando o que a gente fez aqui no vídeo Olha só, topseira, entendeu? Então eu tô usando pra essa dica E aí depois disso é só você vir esfumando tudo E o seu contorno vai ficar retinho Você vai ficar com o nariz fino Você vai ficar com o nariz torto Caso você não saiba fazer o contorno Você provavelmente já viu essa dica em algum lugar no Instagram Talvez Que é pra usar batom pra acabar com as olheiras E sim gente, essa dica funciona muito bem Então é só você pegar um batom vermelho E você faz esse triângulo inverso Abaixo dos olhos E aí você vem espalhando tudo Com uma esponjinha de preferência Dessa de coxinha que lembra comida Então tudo que lembra comida É o que eu mais gosto E aí depois de espalhar bem Você vem com a base passando por cima Você não vai ficar com o seu olho roxo Vermelho aí, cagado, tá? É só você aplicar a base E aí você vai ver que ele vai esconder a sua olheira E ninguém vai acreditar que você usou batom Pra esconder a olheira Caso você esteja sem aquela escovinha de pentear sobrancelha Você pode usar uma escova de dente velho Que também já tá higienizada E aí você só vem passando Penteando a sua sobrancelha E ela dá o mesmo efeito Daquela escovinha própria pra isso Caso você queira passar batom Marcar sem batom É só você pegar um M&M Colocar ele ali por alguns segundinhos Na água E aí ele vai ficar soltando um pouquinho de tinta Aí é só você vir passando esse M&M na sua boca Que ele vai passar da cor pra boca E gente, eu achei que ele ia dar uma cor só naturalzinha Sabe? Por isso que eu peguei o vermelho Mas não Ele é muito forte Então essa dica me surpreendeu Funciona muito, 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 muito bem Como vocês podem ver A minha boca ficou muito rosa, cara Então essa dica é top Realmente parece batom Não parece só um gloss pra quem? Tá na hora de remover a maquiagem Viu que acabou o demaquilante Então é só você pegar uma espuma pra barbear Rouba aí um pouquinho do seu pai De alguém aí da sua casa Que faça barba E aí você vem passando Normalmente no seu rosto E aí depois você passa uma toalha Pra ajudar a tirar totalmente a sua maquiagem E ele funciona muito bem, gente Olha só, saiu toda a maquiagem E esse negocinho branco no nariz Não é ranho, tá? É maquiagem Compartilha esse vídeo no WhatsApp Com um amigo, uma amiga Que eu tenho certeza que vai ajudar ele E vai me ajudar E falou Tchau Tchau